Me volta ao lado, me enxergue, não me resiste Viva na piora, me tira que eu saio Quando eu tô de mim, quando eu tô de uma praia Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Eu não sei, não sei, não sei, não sei A terra, santa, flor de perúcia A cara não me assusta E a caminha toda até ser bonita E a terra, santa, flor de perúcia A minha unha, a terra, santa, flor de perúcia A architecture, santa, flor de perúcia Mas tudo e rápido nada não me assusta E a caminha toda até ser bonita E a terra, espirada de família A minha unha Eu te arrecachando, lidoando o colône Sem rede nada acontece Se me volta ao lado, me enxergue, não me enxergue Ta-a-a-dude! Se tu não me atai, Vou dar o ponto de ir... Vou dar o ponto de ir... Só você saiu, Me to pra quem? Deve falar que conseguiu. A-T-R-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A! Mas tu, a cara, Não me atusta, E a cara, Ela me atuziu, E com nada de só a mina... A minha unha tá! Mel, Eu me atome, É ben, Eu me ataca, Eu te ataca, Para não me assustar, eu tô sem vergonha Em casa de sua filha, a minha unha Um, dois, três Um, dois, três